Formatura do Conselho de Dança da Comunidade de Cabeceira de Tocas, esse sábado dia 30 de setembro. Vamos adiabar todos, pessoal. Vamos dar início então a cerimônia de entrega de certificados. Luci Vitorazzi e Lucimar Vitorazzi, com seus padrinhos Jéssica e Matheus, Tamara e Marlon. Com seus padrinhos Igeniar, Silvio, Roberta, Leonardo, José, Descobre. Ferraro e Zeno Ferrari, com seus padrinhos Lovani, Cielo, Paula Weber e Velnícius Brandão, com seus padrinhos Lovani e Nelson, com seus padrinhos Lovani e Nelson, com seus padrinhos Lovani e Luciano. Matilde, Guaraná, Renê, Adilson e Elisandro, Beníci e Leu, Pfeiffer, Mônica e Fábio Zenares. Vai ficar meio grande essa foto. Após a foto, então, pessoal, haverá um agradecimento em nome da comunidade. Mas já agradeço em meu nome, em nome da Escola de Dança de Nossa Plácio, a todos os convidados, a todos os formandos. A comunidade aqui de Camissão de Tocas, queremos deixar nossa gratidão, nosso garim, nosso abraço a todos que estão participando desse momento especial aqui na comunidade. Também queremos deixar, em nome de toda a comunidade, nosso agradecimento aos casais que estão aqui participando, bem como seus padrinhos. E ao professor Leandria Tainá, por favor, não passe aqui na frente. Queremos deixar a nossa gratidão. Pela calma, pela simpatia, pelo profissionalismo que nos passaram nesses momentos que nós brincamos aqui com vocês. Amém. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto